Qual passarinho dentro de uma gaiola Tu se encontras nessa prova, ó meu querido irmão Mas nessa prova, nada disso te importas Deus vai abrir as portas, você vai ter que voar Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul, vai pro norte, vai aonde Deus te dar Antigamente, tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele mandar E lá de dentro, tu olhavas para fora Esperando a vitória que está em tuas mãos Te lembras, moço, tu oravas tristemente Deus já te fez valente, tá na hora de lutar Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul ou vai pro norte, vai aonde Deus te dar Antigamente, tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele mandar Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul ou vai pro norte Vai aonde Deus te dar Antigamente, tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia Vai aonde Ele mandar Oh, bate as asas, bate firme, 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 bate fir